A parte mais escura aqui eu tô trabalhando com 2B e essas mais claras com H. Aí quando é coisa pequena eu tô usando lapiseira, tá? Eu falei pra vocês aí, a lapiseira 09, tô usando bastante ela agora. Essas partes mais pretas, tô usando a 09, 2B, e a mais clara, as partes mais claras, os detalhes pequenos, mais claros, lapiseira 09, HB, que é essa aqui. Só vocês verem eu trocando, vocês vão ver a diferença. Quando vocês verem eu pegando essa aqui, vocês já sabem que é as partes mais escuras, que é o 2B, tá bom? Vocês vão ver pegando essa, sabe, que é a mais clara, HB, tá? Aí algumas partes grandes, que eu vejo que a área é grande, as partes claras grandes, aí eu uso a mesma gramatura mais lápis, que aí eu posso deitar ele rápido, quem sabe que me acompanha sabe que eu trabalho, não faço muito detalhe, né, jogo rápido, tá bom? Então vamos aqui, vou fazer esse detalhe aqui, o detalhe aqui que tá bem destacado aqui, vou fazer isso daqui, ó, da água, que é aqui, essa foto, detalhezinho aqui, ó, que a água ficou, desceu aqui, então simplesmente pega o 2B, né, mais escuro. Então eu falei, não tem segredo, porque aí você vai copiar, simplesmente, o que você tá vendo aí. Então tem uma manchinha aqui, deixa eu observar que nesse arco aqui tá bem escuro. Então eu falei, deixa eu observar que nesse arco aqui tá bem escuro. Então eu falei, deixa eu observar que nesse arco aqui tá bem escuro. Então eu falei, deixa eu observar que nesse arco aqui tá bem escuro. Então eu falei, deixa eu observar que nesse arco aqui tá bem escuro. Então eu falei, deixa eu observar que nesse arco aqui tá bem escuro. Então eu falei, deixa eu observar que nesse arco aqui tá bem escuro. Então eu falei, deixa eu observar que nesse arco aqui tá bem escuro. Então eu falei, deixa eu observar que nesse arco aqui tá bem escuro. Então eu falei, deixa eu observar que nesse arco aqui tá bem escuro. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL